Abre essa porta, Vitor! Não adianta se esconder! O porteiro me falou que você tá aí! Abre essa porta, seu cachorro! Ele vai sentar como homem! Abre, Vitor! A porta é seu mal! Ele vai sentar como homem! Abre, Vitor! Seu capatete! Levanta, vem! Levanta e luta como homem! Vem! Eu me recuso a recorrer à violência física como você, de uma vulgaridade, Tiago. Eu vou te mostrar quem é vulgar, aqui, seu animal nojento! Reage, vem! Quem reage ratinho de laboratório, Tiago? Você quer que eu faça o quê? Que eu saia dando soquinhos no seu rosto de presidiário injustiçado? Isso qualquer pedreiro faz! Ao contrário de você, que parece um animal que saiu do zoológio, eu sou um homem civilizado! Você é um ladrão! Um escroque! Um sanguessuga que destruiu a minha vida e da minha família! Não foi difícil, não, Tiago. Você e seu pai são dois cretinos, não sabem amarrar os sapatos e são metidos a empresários! Você não fala do meu pai! Claro que não, Tiago! O seu pai é só digno de piedade. Um cara que, depois de velho, começa a arrastar a asa para a mulher dos outros! E você, hein, cara! E você, Tiago, com algum homem cheio de si... Eu nunca soube pegar uma mulher de verdade na sua vida! Lembra, Tiago, lembra? Toda a história de amor que eu vivi com a Marina... Se você não soube, não soube sujar o nome da Marina, seu povo! Como esse mundo dá voltas, hein, Tiago? Anos depois de eu ter a sua mulher na minha cama, agora eu tenho a sua filha nos meus braços! Seu animal! Uma delícia de garota, hein, Tiago! Acorda, vai ter vacinão na cama! Fuxou, mãe! Sabe muito pouco porque é jovem, mas eu não vou ter problema nenhum em ensinar! Eu não vou deixar que isso aconteça! Eu não vou deixar você pôr as patas da minha filha! Tarde demais, meu querido! Já pôs! Deus, Deus, que foi que fiz? Que foi que fiz? Socorro! Socorro! Houve um tiroteio, um homem foi perido! Eu não sei se é que é morto! Não, eu não vi, eu não sei de nada! O que eu só sei é que ele... É que ele está precisando de uma ambulância! Urgente, urgente! Urgente! Ah, que idiota! É só dar um pouco de corte... Ele se enforca sozinho! Ai! Ai! Alô? Polícia? Ah, desculpe, uma pessoa saiu correndo... Anote o endereço, por favor! Ah!